Tem um cara lá em cima. Meu Deus! Para de atirar um flash numa larita. Acabou a munição do fuzil. A munição não é muita não, cara. Aí, acertei na cabeça, né? Finalmente. A munição não é muita não, cara. E antes da gente continuar, galera, por favor, clique no gostei e deem o like aí para dar um apoio para a série e para o canal. Estamos aqui no exato ponto onde pegamos a escopeta, né? No episódio passado. Então, vamos continuar daqui. O negócio é o seguinte, galera. Eu fiz uma melhoria nas habilidades. Eu gastei os pontos de habilidade que eu tinha para pegar uma habilidade que revela os desafios. Então... Ó, ali. Agora... Tá, mas não precisa ser... Agora a gente pode ver esses negócios aqui, ó. Ó, tá vendo? Era um desafio aquilo ali. Um de cinco. Tem um outro que eu vi por aqui, mas tá longe para voltar lá, ó. Só que é um negócio que eu tenho que atirar na corda, então não adianta atirar daqui. E melhorei o arco. Só isso que eu fiz. E desse acampamento não tem viagem rápida, então eu me ferrei. Eu achei que eu ia poder farmar umas coisas, voltar a farmar, mas não. Então eu não avancei no jogo daqui. Então vamos em frente, cara. Eu vou pegar a escopeta, porque já que a gente tá com a escopeta agora, né? Eu acho que a gente vai precisar, porque essas criaturas misteriosas estão bem assanhadas por aqui. Vou meter chumbo geral. Vamos ver, Lara. Tem alguém aqui já? Já vai tomar chumbo violento. Bom, agora a gente... Eu tô ouvindo passos. Polvura negra, ok. Tá, parece tranquilo por aqui. Vamos ver se a gente pega a caixa de X-Shell hoje, né? Olha os lugares onde a Lara se... Os lugares onde a Lara se mete. Passou um carinha ali. Isso aqui parece um vídeo do Destiny que eu fiz, cara. Destiny 2. Espera aí que eu tô chegando com a escopeta. Que isso? Onde que a gente veio... Onde que a gente veio parar? Vamos, vamos. Opa. A escopeta tem melhoria é um tiro só. Vai vir mais cara. Recarrega, minha filha. Mais lá em cima. Mais lá em cima? Deixa eu ver. Não pode ser de muito longe. Chega aí, meu. Mais a caminho. Mais? Aqui é munição, pega. Tem um cara ali em cima. Não, não, não. Nossa, eles dão um dano absurdo, cara. Será que pega? Pega. Pega. Ainda bem que eu tô com aquela roupa que recupera a vida. Ai, ai, ai. Tem um cara aqui atrás, tem um cara atirando de arco. Sai de mim, maluco. Sai de mim, maluco. Tá. Ai, ai. Recupera a vida. Recupera a vida. Recupera a vida a roupinha. Tá, mas isso só acaba contendo esses caras. Não, não. Ah, é. É uma boa pergunta, viu? Não, não. Meu Deus. Tá, tem um cara de arco ali em cima. Parou? Nossa. Pô, fiquei com três tiros. Tá, peraí que tem coisas aqui. É, tem munição aqui dos caras da... Da trindade, né? Que eles mataram. Olha só a galera que eu matei aqui. É, a escopeta cantou aqui, meu. E quase que eu morri. A Lara é... É o clássico canhão de vidro, né? Ela dá muito dano, mas também ela é bem frágil. Então... Tem que se cuidar. Tem que se cuidar com os caras que vêm pra cima, assim. Tem mais munição. Já tá cheio. Ok. Não precisa recarregar? Tá, isso aqui é pra botar bomba no cara que morreu. Bom, vamos seguir por ali. Tá, e agora? Onde que a gente veio parar, hein? O que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é... É que nem aquelas bombas do Ryze. Eu podia ter atirado nisso pra matar os caras. Tá. Será que dá bom eu usar a pistolinha, cara? Não sei não, hein? Ai, droga. Isso é veneno. Ó, ganhei um ponto de habilidade. Tem outro negócio ali que eu vi, ó. Foi tenso, viu? Desculpe. Não vi, Lara. Eu chego e aperto o negócio. Ai, ai, ai. Vai ter mais combate com esses caras. Pô, eles dão muito dano, cara. Ainda deve funcionar. Tá, mas... O que era aquilo embaixo? Se a água passa por aqui, eu também faço. Tá, Lara. Vamos... Eu... Eu já entendi que temos que passar pela água, mas... Ah, tem um negócio aqui. Rosário Brigitino. Brigitino. Esse rosário possui seis terços em vez dos cinco de costume. Um exemplo muito ornamentado da versão Brigitina. Parece que possui uma gravação. Tá ali, ó. Tá, não dá pra dar mais close do que isso, Lara. Lê o negócio aí. Esse negócio aqui é meio bugado, viu? Porque... Já tá no máximo do zoom aqui. Vamos, Lara. Onde que... Cara... Lara, lê o negócio, Lara. Tão perdendo tempo aqui. Tá bugado, não vai. Não vai, não vai. Dito nenhum. Tá no máximo do zoom. Já girei esse negócio pra tudo que é lado. Ó, tá vendo? Examine para encontrar informações. É aqui, ó. Só que ela não lê. Vamos, Lara. Tá. Tá bugado, galera. Não sei o que que acontece. Que o negócio não vai. Acho que não tem mais nada ali. Tá. Só que tá na cara que a gente tem que ligar aqui. E agora temos que girar isso aqui, né? Não, por outro lado, né? Tem algo bloqueando. Ah, é a madeira aquela que tava lá embaixo. Ok. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vi essa madeira quando eu entrei. Vai, minha filha. Força. Preciso girar isso eu mesma. Tá, eu sei. Já entendi. Já desbloqueamos ali o negócio. O que que isso aí vai fazer? Eu não sei. Vai subir a água? Vai diminuir a água? Não, não tem sentido. Eu tô girando o negócio pra frente e a corda fica esticada. A corda nem mexe, na verdade. Pronto. Ah, tem que deixar o negócio ali naquela posição senão eu não consigo passar. Ok. Tem que passar por baixo aqui. Agora que eu notei. Tá. Ah. Tá. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos pegar fragmentos. Não vai ter nenhuma criatura dos infernos aqui pra matar a Larita, né? Embaixo da água. Só faltava isso, né? Os caras serem mergulhadores também. Tá, Lara. Vamos achar um lugar aí pra respirar. Tem um ourinho aqui. Vai, minha filha. Força aqui, senão vai acabar o ar. Ó. Viu? Chegou a dar o aviso. Vamos ver se dá pra pegar isso aqui. Dá. Deve ter fragmento aqui. Não. Não. Couro... Kit médico e... Madeira, acho que é. Saudades das bolachinhas recheadas. Que eram os kits médicos de antigamente. Opa. Tem uma armadilha aqui, ó. Já vi a cordinha. Porta aí, minha filha. Senão vai dar ruim e violento. Não. Ok. Ia virar larita no espeto. Ok. Tem mais alguma armadilha aqui. Tem coisa por cima. Já vou pegar a escopeta. Tem que achar um jeito de atravessar. Pô, esses caras tão com um tiro... De média distância de escopeta. Esse cara não tinha nada. Ó, tem um negócio aqui. Vai larita. Ah, é diário. Eu não vou ficar lento isso aí, porque... Eu já sei o que os caras têm a dizer. X marca o lugar que tem que correr. Tá. Pra onde... Tem que descer lá. Tem outro negócio lá embaixo. Ó, ó. Tem uma beirada ali. Ok. Ok. Faz o rapelzinho. Agora vamos se embalar, né? Ai, meu Deus. Nossa. Eu apertei a mira. Achei que ela tinha caído. Tá. Tem um negócio ali. Só que dá pra descer aqui, cara. Tá difícil de enxergar isso aqui. Ah. Ah, outro diário. Não vou ler. Porque senão nós vamos enrolar muito. Tem três equipamentos ainda que a gente tem que pegar no decorrer da história. Tô bem no lugar aqui. Tava indicando pra... Pra passar. Tá. Falta as gasuas. Falta aquela... Equipamento com corda e a faca reforçada, né? Então a gente tem que tocar pra frente. O que tem que fazer aqui? Ah, tá. Pula. E agora? Pula. Minha filha, desce. Tem um acampamento lá. Tá. Descemos aqui. Tá. O que que tem que fazer aqui? Tá. Tem uma porta gigante lá. Diz que eu tenho que chegar ali. Então vamos... Pra lá, né? Vamos direto ao ponto aqui. Cara... Ah, lá vem os caras. Nossa. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Foi mal. Foi mal. Cara, eu tô levando mais fé de usar... O fuzil, viu? Porque... Se bem que esses caras estão tancando muito dano também, né? Ah, até que mata bem. Tá muito escuro aqui pra usar a escopeta. Os caras estão vindo pra cima com tudo. E a escopeta tem curto alcance. Quando tem os caras de arco flat de longe... Eu fico tomando chumbo. Quer dizer... Chumbo não, flecha. Preciso fazer a água chegar até a roda. Ó, tem um negócio aqui, cara. Mas eu não vou completar agora, né? Porque eu deixei aquele negócio lá pra trás. Provavelmente eu tinha deixado algum outro pra trás também. Preciso chegar... Como é que é? Ó, tem um negócio pra abrir ali. Preciso fazer a água chegar até a roda. Foi isso que ela disse? Espera aí que a gente já analisa aí o problema. Só vamos... Ficar com o fuzil, né? Porque... Preciso fazer a água chegar até a roda. Tá, calma. O que que... Ah, aquilo ali é a mesma coisa do negócio que eu abri ali agora, ó. Só que... Aquilo lá... Preciso fazer a água chegar até a roda. Tá pelo outro lado. Tá vendo que tem umas madeiras atravessadas ali, ó. Bem naquela linha ali, ó. É onde tá presa a corda. Eu tenho que... Atirar a flecha pelo outro lado. Munição. Os caras da trindade morreram e deixaram gentilmente aí pra Larita. Tá. Vamos analisar aqui. Tá. Ali tá a roda. Roda, gira aquele negócio. Ah, tá. Tem uma corda ali, ó. Esse negócio vai enrolar e vai abrir a porta onde ela tem que passar. Muito provavelmente. Então, a gente tem que tacar água ali. Tá caindo água dali. Ok. Ih, tá bloqueado lá. Esse negócio aqui tem uma plataforma em cima. Tá. Pera aí. Eu tenho que derramar a água de um em cima do outro, é isso? Pera aí que agora nós vamos ter que... Pensar aqui, né? Não vem não, meu. Tô ouvindo barulho aí. Tá. Deixa eu ver. Não, pro outro lado. Tá. Esse aqui tá na posição certa. O problema é que isso faz barulho e vai atrair os carinhas, hein? Tá. Só que eu preciso desbloquear aquilo lá, ó. Porque não dá pra eu mandar uma corda daqui. Tem umas tábuas lá. Então, provavelmente a gente tem que usar isso aqui como ponte. Por isso que tem umas madeiras em cima. Então... Porque tá vendo que tem uma rampa ali, ó. Tem uma rampa aqui, ó. Eu já vi isso de cara. Então... Nós vamos ter que... Será? Vamos ver. Vamos ter que botar ali pra usar aquilo como ponte. Vamos ver. Não, pro outro lado, Larita... Exatamente. O carinha. A droga, errei. Preciso fazer a água chegar até a roda. Tá. Vamos lá em cima. Desbloquear aquele negócio. Senão a gente não consegue fazer... Ai, ai. É, eu tô achando mais... Interessante usar o fuzil, viu? Que meu fuzil tá aprimorado, dá bastante dano. Não vai ter cara aqui em cima me esperando. Certo. Tá, ok. Tá, peraí que... Antes... Deixa eu ver isso aqui, cara. Será que tá cheio? Não. Tá, não tem mais nada. Vamos mexer... E ver o que que vai dar. É, vamos bloquear isso aí. Engenharia hidráulica, olha. Ih. Eu nem vou... Ficar tentando mirar muito na cabeça pra ganhar mais experiência, porque... Os caras tão dando muito dano, viu? Vou botar uma bombinha nesse cara aqui. Peraí agora, hein? Não. E vou botar uma bombinha nesse cara aqui, ó. Vou deixar minado aqui. Se os caras passarem... Eles vão tomar um... Um teco ali do negócio. Os caras podem vir dali. Tá, ok. Agora... Vamos... Mexer naquele negócio ali. Botar na posição certa. É, meu. Temos que usar aqui a cabeça não só pra separar as orelhas. Pro outro lado, Larita. Qualquerinha subindo lá no canto em cima esquerdo. Tá. Beleza. E agora... Mexemos aquele lá que é a fonte da água. Olha, tinha uma tirolesa ali, eu não vi. Tá. Deve dar certo aqui, segundo os preceitos da engenharia hidráulica. Isso. Assim. Quase pronto. Ah, tem outra porta. Nossa, voou uma flecha aqui. Ok. Ai, ai. Scream. É, de onde eles estão vindo. Ah, tá. Tem outro cara ali, ó. Tem outro. Ai, ai. O cara morreu, né? Pô, esses caras estão com muito dano, meu. Tá. Agora eu tenho que ir pra lá. Tá, não adiantou as minas que eu botei? Ou desarmou por causa da... Ah, os caras... Os caras sumiram. Não, desarmou por causa da cutscene. Aí é sacanagem, hein? Tá, então vamos passar aqui por onde a gente é. Abriu, né? Olha onde o cara tá morto. Lá embaixo da água lá. Vamos lá lutear o cara. Vamos ter que achar um jeito. Tá, erva medicinal. Tá, erva medicinal. Tá cheio. Vamos ter que achar um jeito de... De abrir... Aquela segunda porta. Por onde é que a gente passa? Opa, tem coisa aqui. Ah, eu já estive aqui, né? Por onde eu entrei aquela hora. Tá ali, deve tá cheio. Ah, tem um buraco aqui também. Tá, calma Lara. Não vai morrer aí... Na bobagem. Ficar apertada aí no negócio. Bom, pelo menos é uma zona livre de moreias e piranhas. Ó, tem outro desafio ali, ó. Viu só? O que ficou pra trás foi justamente aquele... Que não dava pra... Não! Aquele que não dava pra... Pra acertar da onde eu tava lá no início. Ó, eu agora 4 de 5. Mas tudo bem, depois eu volto. Por que que tem um negócio bloqueando ali, hein? Já vou tirar isso aqui antes. Eu não sei pra que que eu tô fazendo isso aqui, mas eu tô fazendo. Ah, tem um negócio aqui dentro. Era só pra isso, Lara. Tá, tem outra roda ali. Nós vamos ter que resolver mais problemas de engenharia hidráulica. Ah, daqui eu vejo aquela... Aquele portão... Que eu falei pra vocês, ó. E como eu disse, a corda tá ali, ó. Enrolada deste lado. Por isso que tem que ser... Retirado pelo lado certo. Não adianta querer tirar esse portão... Pelo outro lado que não dá. Tá. Tá, deixa eu pegar meu fuzil, amigo. Eu tenho 14 tiros só, cara. Vai dar ruim. Ai, ai, ai. Tem arqueiro lá em cima. Tem um lugarzinho ali por onde os caras entram, viu? Ai, droga. Calma aí, Larita. Não, Larita. Não muda... Não muda a instância. Ô, droga. Droga, larguei a flecha sem querer. Não. Tá difícil acertar na cabeça dos caras, mano. É uma mexidinha mínima. Aí, peguei munição. Lá vem os caras. Eu vou minar nesses caras aqui, hein. Esses caras não tem loot? O que é isso? O que é isso? Olha. Vamos deixar protegido ali. Porque se vier mais caras dali, eles já vão se ferrar. Tem mais inimigo? Tá, tem flecha aqui. Tá, agora vamos estudar aqui. Tá, ali tá a roda. Aqui tem uns negócios mesmo, sistema. Cara, eles ficam gemendo por aqui, por perto. E eu não sei se eles estão do meu lado. Tá. Tá, a gente tem que mexer aquele ali pra botar naquela posição, né. Ok. Ah, tá bloqueado lá embaixo por umas madeiras agora que eu vi. Tá, deixa eu ver. Ali, ó. Eu já sei, Lara. A gente tem que tirar aquilo ali. Como que tiramos aquilo ali, eu não sei. Tá, por que que não tá dando pra lootear esses caras aqui, hein. Preciso fazer a água chegar até a roda. Flecha. Tá, vamos tirar as madeiras então. Ah, não. A madeira tá na superfície. Ela não tira se tá na superfície assim. Tá, então peraí. Ou a gente tem que esvaziar ou encher isso aqui de água. Porque quando tá submerso ela consegue. Bom. O fundo é muito alto. Preciso fazer a água chegar até a roda. Tá, Lara. O fundo é muito alto pra ela alcançar ali. Então nós temos que encher. Ah, temos que derramar água aqui, é claro. É só analisar o problema que a gente chega na solução. Então... Vamos encher. Pra que que tinha aquela jangadinha? Ué? Ah, tá. Tô loucão, não prendeu o negócio. Tava perto. Vamos ver se é isso mesmo. Enchemos de água. Se eu morrer, isso é promissor. Isso. Tá. Agora, como o negócio tá submerso, dá pra gente mexer, tá vendo? É. É, meu. Eu já conheço... Eu já conheço... Eu já conheço o estilo... Dos puzzles do Tomb Raider, não é a primeira vez que eu jogo. Não é a primeira vez que eu jogo. Não, não. Ah! 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 Não é a primeira vez que eu jogo Jogos dessa franquia Por que que eu não posso minar? Ai, 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 tá voando flecha geral Tem um cara lá em cima Meu Deus Não é a primeira vez que eu fiquei com fatoria Ai Para de tirar uma flecha no larita Acabou a munição do fuzil A munição não é muita não, cara Ai, acertei na cabeça, né, finalmente Agora não tem remédio, vamos ter que ir na escopeta Mas tinha munição aqui Cara, esses barulhos confundem Aí é o veneno Eu espero que eu não mate a Larita Deixando aquela mina ali, viu? Porque se explorar, quando os caras passarem Tem uns caras que eu não consigo minar Não é todos Tem uma caixa de munição aqui Calma, Lara A Lara, ela fica focada no negócio E ela fica repetindo Calma Calma Tá, vamos pensar Agora Vamos virar aquele ali primeiro Não, aí passando do ponto, né? Eu acho Era pra eu ter girado aquele ali primeiro, né? Tá, vamos tentar derramar a água Não, Larita Pro outro lado Engenharia e Graulico Ó, já deu direto Beleza Tá, abriu Vamos ver se a gente pega a caixa Ih, mais caras Quantos eles são? Boa pergunta Então, eles vão deixar a Lara entrar na boa Assim, era um teste Se ela sobreviver Se ela podia entrar Quatal Quatal Fechou o negócio Eles não entraram É Isso não te faz pensar um pouco? Talvez Isso aqui não seja meio perigoso Ela ficou pensando Será que eu me meti numa fria? Talquito nos dias, Lara Vamos ver Essas figuras Parecem aquelas criaturas, mas São graciosas E as Tio Deusas da proteção A caixa prateada de Isshel foi forjada no paraíso e trazida à terra Aquelas criaturas fizeram a caixa? Nenhum falso deus ou fanático poderá passar Eles já estão protegendo É por isso que me abordaram tão agressivamente? Eles mantêm a caixa aqui Até que o sol se renove Aqui Tem que ser aqui Tá, cadê a caixa então? Um eclipse e uma garça É como as tatuagens da Honorato Mas onde está a caixa? Ah Foi pegadinha Chegamos aqui Passamos por tudo isso Não tem caixa Ficou brava Será que agora eles vão entrar? Sim Eles vão entrar Ai meu Deus Agora tem que correr? Tem Por onde? Ai, droga Já não posso deixar os caras me alcançarem Senão dá ruim Violento Amém Onde? Tá, caiu geral Acabou? Acabou nada Tem mais Corre lá Mete o pé Ah, é até onde vai isso aqui? Nossa, tá subindo o flash aqui ainda Vai até onde a gente vai, meu? Tamo subindo, amor E agora? De mãos vazias, volte para Pai Titi Tá, vou embora antes que ele me acerte o flash na cabeça, hein? Bom, eu acho que eles não sabem nadar, né? Então, eu acho que daqui a gente está seguro Tá, não tem piranha aqui, né? Não São peixinhos amigáveis Tá, tinha negócio para respirar ali, mas Agora já passamos com tudo Ai, ai, ai Nem vou olhar para baixo lá Vamos lá Já estou vendo a superfície, eu acho É, chegamos na hora, hein? Meu, foi tenso isso aqui, viu? Tá aí agora, não tem caixa Vamos ter que voltar para Pai Titi e ver o que acontece Bom, o negócio é o seguinte, galera Já passamos aí bem de meia hora Então vamos terminar esse episódio por aqui Enfrentamos aí esse exército das sombras Se gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de dar o like Para dar uma força para o canal E para a série aí da nossa querida Larita Muito obrigado por terem assistido o vídeo, galera Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Jogo, gurizada Ai, que bonito é volar A la noite da manhã A la noite da manhã Ai, que bonito é volar Ai, mamãe Ai, que bonito é volar